Mano, pior que eu vi a cabecinha, mas eu não tinha certeza. Então ele é? É. Bom, galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que eu acabei de pegar uma USP Torque, né? Só que Star Trek, ela tem quatro adesivinho da aranha, não sei. Eu não sei que adesivo que é esse, eu sei que ele é holográfico. Só que eu não achei tão legal porque, basicamente, guys, eu tenho uma USP aqui que é mais top ainda, guys. Que é essa USP aqui, que ela é Factory New, com vários adesivos super raros, tá ligado? Então eu mais curto essa. Então, galera, pra vocês que acompanham o canal aqui e que dão esse feedback maravilhoso, eu vou fazer o sorteio pra vocês dessa USP Torque, beleza? Mas como que faz pra participar do sorteio? Bom, galera, a gente vai fazer uma metinha de likes. Vocês têm que deixar o like aqui no canal, comentar um número de, por exemplo, de 1 a 200, beleza? E quando bater 200 likes, eu faço sorteios pra você dessa USPzinha, beleza, galera? E já chegou o combo na partida, USPzona, chamou do X2 pra nós, então vamos de Dust, véi. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais vídeos aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui no competitivo do CSGO pra gente buscar o global, né? Fiz uma cagada no meu setup aqui, que foi basicamente eu peguei o suco que eu tava tomando, porque eu tô trabalhando também, né, galera? Eu tô bem corrido mesmo. Se eu tivesse vagabundando em casa, eu até concordaria que deveria ter até dois vídeos por dia. Mas, mano, é complicadíssimo, guys. Não dá pra eu postar dois vídeos porque tá complicado em questão disso. Eu entornei suco ainda no meu setup todo pra me arrumar isso, véi. Mano, deu mó trampo, guys. E, mano, eu só tenho a falar pra vocês que os vídeos tá top, véi. Não, não vou falar mais nada, não. Corta isso aí, porra. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês que o CSGO Polygon tá distribuindo skin pra geral, mano. Teve um inscrito meu que usou meu cupom lá, que é o cupom DNXCSGO. Por tudo maiúsculo aí, mano, retirou até faca, mano. Você quer tentar a sorte, dá uma conferida lá, mano, porque é totalmente de graça. Você não precisa pagar nada, não retira tudo de graça, mano. De graça. Então dá uma conferida lá e é nóis. Vou jogar respawnzinho nesse mapa, guys. Porque respawn... Eu não costumo jogar. Eu acho que é até um pouco ruim em questão pra mim, véi. Eu não curto muito, tá ligado? Mas vamos ver se a gente consegue desenvolver um pouco mais aí. Beleza. Não tem ninguém. Olha os pizinhos aí do sorteio aí, galera. Vamos estrear ela aqui. Ela é bonitinha, véi. Se vocês querem participar, é só deixar o likezão, beleza? Comentar o número de 1,200. Se possível, usa meu cupom Polygon. Tá bem? Meio, 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 meio. Boa. Tá tendo bomb, eu não escuro alto. Calma aí, não entra só não, véi. Beleza. Eu não acho que tem um carro, não tenho certeza. Peguei, peguei. Dois no bomb, dois no bomb. Fechou o do pau. Fechou o do pau. Boa. Nossa, esse cara poderia ter deixado eu desarmar, mano. Aí, ó. Duas kills pra não assistir as tracks já, galera. Beleza. Mais ou menos. Que meio, véi. Acho que é roxaço, meio, véi. Ele tem escuro. Peguei. É DR. Corri. C4 tá no meio, no meio, dropada, guys. Eu tenho um caminho dos, um da morte. Eu tenho essa casinha, mas é DR. É um DR, discount. Eu acho que eu tenho que ir, esse DR. Só porque é DR, mano. Ah, eu vou atrás, véi. Vou atrás, não querendo saber, mano. Tá de scout, guys. Vamos lá. Vamos buscar ele. Vamos buscar na base, badrinho. Boa. Já conseguiram pegar. Mano, eu poderia... Eu acho que vou fazer... Ó, droparam ali. Valeu. Não fiz um pistol aqui. Eu vou pegar varanda, mano. Smocar varanda. Vou pegar varanda. Smocar varanda e boa, mano. Vou deixar os caras passar. Os caras tão meio que ruxadinhos, varanda. Falei, né? Verde, tá solo. Pnei o mundo no cara. Só tem um fundo. Entrou meio, entrou meio, entrou meio. Bomba tá meio, bomba tá meio, foda-se. Boa. É, eu não vou poder ainda. Throwing smoke. Os caras, deixa uma pra eles. Eu vim dessa bomba aí. Cadê a bomba, véi? Onde é que tá? Tá coqueiro. Eu achei que não tem ninguém escuro não, viu? Os... Ó, o laraninha. É um que molotou o voo aqui dentro. Tá escuro baixo até. Ele tá escuro, ele tá escuro. Não, tá base, tá base. Tem arma na porta do meio, viu? Tá na base aqui, véi. Escutei ele na base. Não é possível que eu tô ficando maluco. Tá caminhando embora? Meio. Eu acabei de ir cravado, véi. Que isso? Eu tava vendo aqui vindo cravado em mim, mano. Pelo amor de Deus, véi. Oh, porra, cara, é só a bomba. Tô a bomba ali, véi. Mas eu vou ter que puxar, porque é o fundo, mano. Oh, eu matei um ali. Eu poderia ter matado o outro se fosse a W, véi. Porque o offline me ajudou, não. O offline se chegou e... Tomou uma só. Peguei um. Recurra, recurra. Tem mais, véi. Eu falei pra vocês, mano. É só... Mano, o cara veio que nem... Correndo igual o bot, véi. Você não precisa nem tá... Tem fundo? Tem um pouco, onda. Tá bom? É só ajeitar, não. Só pra comer. Olha lá, branca. Dois, 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 dois. Peguei um. Mas tem um, milhado. Tem outro? O que foi aqui, mano? Mano, eu escutei um cara passando embaixo de nós, véi. Será que eu até bang? Mano, pior que eu vi a cabeceira, mas eu não tinha certeza. Então ele é? É. Aí não, véi. Aí o cara quase me matou, véi. Você é louco? Eu tô de AW, tô gravado no fundo, véi. Tem que olhar as posições mais difíceis. Esse offline vai dar trabalho, hein, guys. Esse offline... Galera, eu vou deixar vocês chutarem no comentário aí. Qual patente que vocês acham que o offline é, véi? Qual patente que o offline é? Fundo clear, tá, guys? Pode voltar, pode voltar, varanda. Vamos tentar passar a cal. Pode ser B, guys. B, varanda. Boa. Meio, mano. Passou meio, véi? Passou, eu acho. Ai, é foda, hein. Ah, mano. Vou guardar esse aqui, véi. Quer nem saber, véi. Ah, não. Ai, é sacanagem. Ai, é sacanagem. Por que eu tô correndo também? Tá parecendo um cara que eu conheço, véi. Tô caçando, véi. Você me deu de cara com ele. Tô caçando com ele, né? Ficou escondendo. Talvez tá nos piores dias, né? Três e meio. Vamos chá, vamos chá. Tô até gafo, tô até gafo. Não tô mais olhando varanda. Cuidado aí. Troca comigo, que eu sou te olhando escuro. Peguei um varanda. Calma aí, galera. Tô meio duro, véi. Boa. Tem mais aí. Tem outra. Calma aí, calma aí. Meio, meio, meio. Vamos aqui, azar, hein, ó, Flan. Passou, passou. Tá com a merda mesmo, a porra. Na bola. Nice, mano. Nice, demais, véi. Que isso. Fortíssimo. O cara rushou ali, deu uma só na offline. A offline tinha nada dele à história. Tô com a merda, hein, meio. Manda, meio, meio. Ele tava chegando. Valeu. Mano, eu vou pegar varanda aqui agora. Ah, gastou. Meio rápido, meio rápido. Meio da f***. Tá meio da f***, eu tô se confundindo. Peguei varanda. Peguei mais um. Aí, tá focado. Ai, me deu bala pulando, não. Ai, smoke pra cá. He pra lá. Aê. Vamos não ver que eu acabe. Você é louco, padrinho. Vambora, galera. Você não vai ganhar isso aqui, ó. Assim, nós tá bem, né, pelo menos, né, mano? Pela lógica, nós tem que ganhar. Eu tô jogando bem. Ai, tomei. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Passou varanda. Vamos só. Flashbang. Minha ada. Peguei. Boa. Tá lá também, né, Flane? Desiste de varanda, cara. Deve estar TR. Peguei. TR. Nossa, ele tava TR. Nossa, que bala. Ah. Tem um banho, meu. Mano, vou ver se é pau. Não, era pra roxar também na smoke, né? É. Não, era pra roxar também. Espera aí, smoke, velho. Tinha um pro fundo, mano. Ele não é pra gerir. Deus, meia, dois, meia. Deus, meia, dois, meia. Mais um, mais um. Dois, dois. Tem dois ainda. Mais um. Vai bem, vai bem. Caralho. Claudinho brabíssimo, fi. Quase que faz o clutch. Ah, não. Que isso, mano. Que que é isso, velho. Eu tava com 16 balas, velho. Ter deitado fácil. Aqui do meio. Nossa. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Fundo avançando. Boa. Tá mortaço esse fundo, velho. Tocou mesmo. Tem um rampa. Tem um rampa. Tem um rampa. Não tô desde lá, não. Volta, volta. Tem um rampa. Tem um cabelo. Tem um CT. Tem um CT. Peguei, não. Aqui tá dominado. Tá, não? Tá, o último é o mesmo. Tá, CT, 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 CT. Vamos grotear? CT sou eu. Tem arma aqui, tem arma aqui, ó. Boa. VG. It is over, meus amigos. We did it. Topei, porra. Ouro 3, finalmente. Pode, pode. Quero ver só a patente desses caras aqui, velho. Ah, mano. Global no time. Aquela coisa, mano. Tá bom. Tá levante, velho. Isso aí. Bom, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai sair no canal, né? Porque, sei lá, ficou meio... Meio travadinho. Mas foi um bom jogo, né, galera? Eu não sei. Eu vou pensar. Vou ficando por aqui. Se você tá vendo até aqui, é porque saiu, né? Então, valeu, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou. E aí, ó.